E aí galera, mais assistindo agora a pouco ao lado do cantor Júlio Viana, o cantor Boa de Forró E simplicidade, humildade, sabe? É um cara, um forrozeiro aí que não tem besteira pra ninguém É, o Júlio Viana, o novo que você vê aí do vídeo é envolvente pessoalmente Bom prazer Júlio Viana, meu cantor Boa de Forró, que eu te amo a foto com você Eu gosto demais da sua música Muito obrigado pelo vídeo, por surpreender com o Leandro Vaqueiro, tá bom? É isso aí, tudo junto E é hoje à noite pessoal, uma pergunta O 24º Vaquejado é por Júlio Viana, seja lá, não sei não, vai ser de festa Tô pelo lado do Júlio Viana, Júnior, que eu tenho que mandar o valor pro meu nome é do Pinheiro O meu nome é do Júlio Viana, o meu nome é do Leandro Vaqueiro, tá bom? Leandro? Muito bom de você Leandro? Sim, bom demais Valeu Leandro Vaqueiro, tamo junto Vaqueiro Ótimo, tá acontecendo Valeu, obrigado, viu Júlio? É nóis